Abra aqui, aqui mora! Sopram os ventos dos suís Lá para os lados de Belém Plantaram rosas azuis Nas conas das vossas mães João, Eu sou de muito ricochoso Mariam, tu veux pas les préparer, cette fameuse raie au four? Mais je vais en préparer deux, mon amour C'est quoi le reste de l'autre jour? Prost! Prost! C'est un rêve complètement hallucinant! Lá vamos, que os vogliar lindo Todas e todas agindo Vos êtes l'ami de ti, monsieur A caminho da Califórnia Vai o chão passar C'est quoi le reste de l'arrivée ? Mais tu veux me dire Ou que tu veux me dire 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 E não vai um pãozinho de Deus A l'arrivée, à l'arrivée E a l'arrivée E a l'arrivée Un, deux, trois, quatre, quatre Quando de Atenas saiu do Argonauta Valente, deu para os espelhos e de repente foi para a puta que o cariu. E o tio? E o nome de Sorge. Deixe seu sangue seja sua direção até sua morte. Então, você está vindo a estar de acordo com essa introdução à Infern. Queremos, por favor, ser de burro.